Abertura 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 Eu digo que as pessoas pensam que não me souvam. Mas depois eu me peço, eles falam... E já que se metem em place. Wow! Obrigado por esse sorteio extraordinário. Obrigado por essa maravilhosa surprise e por esse don. E eu acho que... Se eu me trompe, é a primeira vez que... Eu faço o gado di anniversário. E mesmo tempo em seguido. Eu acho que foi uma vez que eu faço o gado de novo. Quando eu preciso fazer o gado de novo. Aquiран e terá o primeiro. Éserá até o o primeiro. É um começo. É um começo. Ma vez eu nunca ouvianyado pilgrim, eu comeu ouviu. A primeira vez que eu posso fazer o benzer... Só se eu me trompe, mas eu não vejo na minha mente... Você me fez cober... Porque, uma vez na, eu peguei o gâteo de aniversário, era uma suprência que eu queria me fazer também. Depois disso, eu não tive a oportunidade de ser presente. Mas então, eu estava ratando... Então, eu preciso cober o gâteo, certo? O que você quer? Celui-ci. Eu vou só enlevar o tapete. Ele é um pouco sofrer. Ele é um pouco. Ele é um pouco. Ele é um pouco. Ele é um pouco. Isso é extraordinário, meu Deus! Isso é puissant, isso! Isso é puissant! Isso é puissant! Bom, vamos... Ah! 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 Não tem bom o água! Tchau! 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 Euer um pouco! Euer um pouco do gâteo, mais eu vou colocar... Cê é para o gâteo, não? É que eu vou pegar um pão. Que eu coloque um pão. Quando tu veux, pôr-lo quando tu veux. Ok, vamos pra lá, vec. O couto em dessous, vec. Não, 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 não. Não, 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 não. Mais importante... Isso faz o mesmo trabalho, na hora. É? É, 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 é. Père, merci pour cette nouvelle année que tu m'accordes. Comme je l'ai dit dans ma publication, je te dédie cette nouvelle année, je te la consacre au nom de Jésus. Que ce soit une année de nouvelles explorations, de nouvelles découvertes avec toi. Que ce soit une année où tu accordes au moindre que je suis d'apporter des choses nouvelles pour l'avancement de ton église, une contribution aussi minime qu'elle soit. Seigneur, je voudrais que tu m'aide, comme tu l'as fait depuis mon jeune âge jusqu'à cet âge, à te demeurer fidèle, à être attaché à la foi. en Jésus-Christ mon sauveur, à être attaché aux valeurs qui m'ont défini depuis mon enfant jusqu'à cet âge. Et je prie que tu sois mon berger, comme tu l'as dit toi-même, et comme tu l'as dit toi-même, et comme tu l'as dit toi-même. Moi, je suis le bon berger. David a dit, Yah, le héros et le salle. Tenez mon berger, je ne manquerai jamais. Seigneur, tiens mon berger. Et je déclare que je ne manquerai jamais. Je crois que tu me fondras dans ce vers ta tirage. Et ta bienveillance sera toujours sur moi. Tu me permettras point que ton Dieu ne me voit la corruption. Et je crois que tu me permettras point que mes os soient blessés. Parce que tu es mon Dieu. Et que tu m'appelles des promesses, et que tu es le gardien de l'alliance avec le Sainte. Merci pour tous ceux qui me prépondent de moi. Moi, je suis déjà annoncé sur Facebook et dans tous les réseaux confondus. Merci pour le son de Jésus-Christ. Les deux- Khanh de l'Or, le risen, les deux-Saint-B TS, Desrank ! D'autres personnes de Dieu préfèment d'être mortes, porque eles são desmarcados e bem d'autres servidores de Deus, então eu marquei minha reconhecência e todos os povos, todos os filhos de prensa, como de voa, de salão, de sympathização. Mes filhos, meus filhos, eles me vão ser surpreendidos, que eles sejam bem. Eles são veneráveis de bons dias, de juros de sereis, de todos os critérios de mortes, que eles sejam bem. Mas, esse capítulo e esse momento, eu digo em nome de Jesus Cristo. A teu trône, a tua glória, a teu raio, tudo o que você fez para mim. Tu me proteges, 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 tu me proteges. Eu prometi que a tua filé, eu te cheguei em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 . 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 É bom. É bom. Não pode deixar o escravo. É bom. 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 Eu quero comer um pouco. Eu quero comer um pouco. É um pouco com o tempo. É um pouco com o tempo. Um pouco. Um pouco com o tempo. É um pouco com o tempo. Ah, sim. Eu não tenho a vontade de comer. Eu vou comer um pouco. Você quer comer um pouco? Não. Não. Eu tenho que tomar um pouco. Eu não sei que não havia um pouco. Não, não é muito bom. Não, não é muito bom. Você acheteu no horário. Eu fiz um pouco. Não, na hora de ir. Não, não é só no horário. É um pouco. Como eu disse, eu não conheço, eu não conheço. Não, não. Mas, eu tenho que ter começado. Eu tenho que ter começado. Mas ele faz parte dos melhores, mas ele faz parte dos melhores. eu não falo internacional c'est pour nos repas passais tout à l'heure je mettrai que maman marie m'a envoyé les gants et vous en a parlé et nous en a envoyé promet pour elle le dit mais le jour qu'elle est en train de se fier c'est au milieu parce que vous vouliez à toutes les mecs le dit à l'heure elle m'a dit que c'est qu'elle a de l'article nous encombre à la santé O que você é? Ah, ok, d'accord, ok. Papa, você já tem dado? Aïe, é isso que você não está a suprim, meu irmão, que você diz, meu senhor. Eu sou muito perdido. É você não a colisão? Sim. É super! É super! É super! É super! Sim. E aí, e aí, os cinco mil al cor para de novo. É que depois... Ele não pode gringue? Não, não! Hein? Ele não pode gringue. Você não pode gringue? Você não pode gringue? Não! Você vai gringue hoje no quê? Alguns não boas gringue, não é, não é. Ele é de novo! Ah, 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 ele só vai gringue! à la santé a la santé a la santé du bébé a la santé du bébé ok, vamos clicar a la santé du bébé de maman Marie d'accord, merci merci a la santé du bébé tiens, vamos clicar a la santé du bébé ça c'est dans le violon ça c'est un champagne terrible un champagne des enfants des enfants, ils sont d'accord on préfère pour les enfants on préfère pour les enfants on préfère pour les enfants wow, ça c'est bien merci vraiment j'ai dit qu'à mettant ça ça ne va pas vous dépériser non, non, là c'est trop fort là c'est haut là-bas il y a il y a il y a qui m'a fait la surprise du matin donc il y a 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 Quando ele estava na terra, ele disse, pêta! Ele disse, oh! Papa, você vê como ele é de mais em mais gigante? Não, é terrível! É algo assim? No, eu estou assustado, porque é o mesmo tamanho. Não, eu estou assustado. Eu estou assustado. Eu estou comendo um pouco de bombo. Que morrige! Olha lá, eu diria as pessoas de NBA! Não sei... Não sei bem... Não sei muito tempo! Gama pelo dia de meu aniversário... Oh, hein! Ele é grande. Ele cresce. Eu govete muito mais eu também! Estê? Ele cresce! Estê? Estê? Não. Não. Para permitir que você não goste de gostar. Ah, d'accord. Papai ama a tecnologia. Então, eu vou marcar minha consciência. E para boas. Não há nada que você vai fazer. Não há nada que você vai fazer. Eu quero fazer a pião. Que quão não dá para a pião? Que que tu não dá para a pião? Que tu não dá para a pião? Não dá para o pião. Não dá para o pião. Mas papai, você é quase um jumeu com a desirado. Que desirado? Mas o filho, meu irmão. É eu que sou eu. Desirado. Que quer dizer, o país? Você tem duas dias? Não, mas o dias dias não conheço porque... Não, eu não sei porque... Não, eu não sei porque... Eu me chaleço quando dizem... Quando tem pessoas que chegam... Tem alguém que eu me adorca. Tem alguém que você vê. Então, tem um dos empatia que você quer ver. Mas temos um nele um nele, também. Tem um um nele também. Tem um ano, um ano. Sim, sim. Ah, eu vi que você... É uma pessoa extraordinária. Ah, sim. A todos os que eu adoro, eu adoro. Eu sou inanibe. Os meus pais são inanibe. Eu sou alguém que eu sou um homem de Deus. 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 Ele tem um homem de Deus. Ele tem um homem de Deus. Ele tem um homem de Deus. Muito bem. Muito bom! Não é bom, mas! Vamos. Nossa Senhora. Não é bom! É o quebra! É bom! É bom! Mas vamos lá para escolher Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não.